Os japoneses estão chocados com o anúncio da decapitação do jornalista Kenji Goto pelo grupo jihadista autodenominado Estado Islâmico. As autoridades nipónicas julgam altamente provável a autenticidade do vídeo que relata a execução. Kenji Goto era um jornalista independente que centrava o seu trabalho nas histórias humanas das zonas de conflito e, em particular, no sofrimento das crianças. A mãe do repórter afirma que Kenji desejou sempre transformar o mundo num lugar sem guerras e salvar crianças da guerra e da pobreza. Junko Ishido prometeu manter viva a herança do filho. Kenji Goto partiu para a Síria em busca de Aruna Yukawa, o refém japonês capturado em agosto e executado na semana passada. O jornalista acabaria por ser igualmente sequestrado pelos insurgentes que se batem na Síria e no Iraque. O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, denunciou um ato terrorista ignóbel e assegurou que o Japão vai assumir as suas responsabilidades junto à comunidade internacional na luta contra o terrorismo. Entretanto, na Jordânia, o executivo de Hamaã reiterou a vontade de aceder às exigências dos extremistas para conseguir a libertação do piloto capturado em dezembro.